Fala pessoal do canal Snort Tutorial, tudo bem com vocês pessoal? É pessoal, o vídeo de hoje é bem rápido aí cara, eu queria avisar vocês né, há um tempo atrás eu fiz um vídeo aí falando sobre o projetor A10 né cara, e agora eu acabei comprando ele cara, comprei na Shopping, eu paguei isso aí de R$ 230,00 e tá chegando para mim o projetor, assim que chegar, vou fazer um vídeo aí explicando para ver se é bom ou não é bom, só queria avisar vocês que eu comprei sim esse projetor, projetor aí mais bem falado aí né, da Shopping em relação ao custo-benefício, e nós vamos testar junto aqui para ver se ele funciona ou não funciona cara, os comentários são tudo positivos, só falando que realmente o projetor presta, mas nós vamos testar aqui na prática para ver se presta ou não presta cara, se prestar, vou deixar o link para vocês aqui de onde eu comprei, se não prestar, eu também vou deixar o link para vocês, porque cada um é cada um né, mas enfim, o fato é que nós finalmente compramos aí o mini projetor A10 aí da Shopping cara, pode ver que tá aparecendo por aqui né, a foto do projetor, e vamos ver aí se ele presta ou não presta cara, bem aí pessoal, fica ligado aí no próximo vídeo, porque o próximo vídeo, provavelmente vai ser, e eu fazendo aí o unboxing aí, e falando um pouco mais sobre o projetor mini A10 aí, da Shopping, pessoal, fica por aqui, forte abraço de noite, falou, até o próximo vídeo.